Bora ver o que que chegou? É, mas tá rodando igual a doida Bora ver, ó Até comida veio, ó Todo mundo quer, ó Mas só veio um bichinho que toca A Sury Sury e Melly amam Como é que faz, gente? Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Finalmente o cartãozinho impresso De visita do novo layout Que vocês acompanharam o processo aí durante o VEDA De eu ir lá levar pra poder ser impresso E de aí também pegar um PKB que eu não mostrei pra não poder tornar o vídeo gostativo Inclusive os recebidos, o que chegou na caixa postal Hoje eu vou mostrar os produtinhos pets Depois eu mostro os produtinhos de beleza e tal Que chegaram, tá bom? Pra vocês, então se você tá gostando do VEDA Esse mês de abril, deixa o seu like pra mim Se você já compartilha nos vídeos que você realmente achar interessante E se inscreva no canal E convide a família e amigos, tá bom? Então agora vamos lá conferir os produtinhos E ver a turminha, né? Gente, eu imprimi o cartão na copiadora universitária Aqui em Salvador, na Tranquilo Neves No mesmo local que eu imprimi o anterior Que no caso é este daqui Que tá nessa... Essa unhinha aqui, né? Nala Esse é o cartãozinho que eu tô utilizando, né? Do Leal, está vendo? Ele tem verniz localizado aqui no logo Na frasezinha E aqui atrás tem minha foto também com verniz O logo ali, as redes sociais Todo mundo que me dava esse cartão Do até hoje pergunta Acha que é um pet shop Por conta da patinha mesmo, né? Pouca gente ainda, né? A gente tá habituada com esse negócio de blog e canal Mas enfim Esse é o novo cartão A cara do Leal, ó Também pedi verniz localizado, tá vendo? No logo e tal E atrás aqui no coração E aqui no endereço do blog Eu achei lindo Tô apaixonada por ele Tá bem mais clean, né, gente? Assim como o Leal do blog E do canal Enfim, da marca agora No e-curso E aí, vocês gostaram? Do ontem Né? Mas foram alguns dias úteis Acho que o quê? Cinco ou uns três dias Mil unidades Eu paguei cento e poucos reais Mas a diferença, gente Foi cinquenta reais Pra quinhentas unidades E pra mil Então vale mais a pena, né? Então assim Ficou assim o cartão Queria mudar pra todos vocês Pra vocês Distribuírem o trabalho Pra onde forem Mas e aí? Vocês gostaram? Qual que vocês assim Preferem mais? Isto ou isto? Hein? Sejam sinceras E sinceros Em meus comentários Vamos começar aqui Compartilhando com vocês Primeiro eu vou compartilhar Esse vendedor aqui Da Vida Mensa Que eu recebi De um vendedor Do Mercado André Certo, gente? Ó Nem tá aqui Porque ele já está sendo usado Ele está aqui Sendo utilizado E eu recebi o Rosinha De três litros Que na verdade Parece um e-mail Por quê? Porque tu enche até aqui Né? Ou seja Eu gosto de encher aqui embaixo E nesse lado de cá Pra poder virar Porque se derrama E é mó chato E se você enche Essa vasilinha Que é essa parte toda Vai acabar vazando água Então fica a dica Aqui no canal Já tem um vídeo Falando sobre ele Mas assim Eu comecei a utilizar Por quê? Eu recebi E né, gente? Tipo Não ia jogar fora nada Já que antes Eu havia comprado Testado e não gostado Mas aí ele insistiu Que queria enviar pra mim Porque acha que é um super diferencial Então me encaminhou Vou começar a testar Já comecei a testar Na verdade Aqui em casa E quem já começou A sintomar Apesar de se molhar Foi essa pessoa Nhenha Que tá se lambendo Essa pata é gostosa, Melly? Deixa eu ver, Melly Essa pata Você tá comendo a pata, Melly Você tá mordendo a patinha, Melly E as princesas Ficam tudo aqui, ó Gente, tá vendo? A gente ama aparecer No vídeo pra vocês Quem já usa Comenta aí embaixo Tá? E se quiserem depois Eu gravo um vídeo Falando sobre essa experiência Com a Melly Ele me enviou esse rosa Mas disse que se eu gostar Ele vai me enviar No caso o azul e o branco Também Pra minha turma gostosa Minha fofa Minha loura Minha gordinha Kiara, larga de ser apresentada, né? Hum, 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 hum É nada Essas foram as últimas edições Que eu recebi Da Cães e Cia Porque pra quem acompanha o blog E o canal Sabe que tem uma parceria com eles Então vocês têm o cupom Desconto Loi Cuncio Que é, né? De uma porcentagem De 5% Mas também tem uma porcentagem Ainda maior Porque eles fizeram Um super desconto De, né? Porcento Em cima da assinatura Então se você assinar Você ganha esse desconto Tá bom, gente? O link Pra você fazer a assinatura Está aqui Sempre, sempre, sempre Em todos os vídeos Na descrição Do vídeo E também Lá no blog No banezinho mesmo De assinatura Do Cães e Cias Então é a melhor revista Segundo os veterinários Que eu já conversei Eu ia assinar Até que finalmente Surgiu a oportunidade De fechar a parceria com eles Então assim Não fala só de cães Mas de outros animais também Não só de beleza Higiene Como de saúde Então são dicas E eu acredito Que é realmente um manual Que todo dono De cachorrinho De animal Deva ter em casa Tá certo? Depois se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Falando especialmente assim Ou seja De forma mais detalhada Sobre a revista em si O que ela aborda Assim Geralmente todo mês O que que muda Tá bom? De forma bem detalhadinha Pra vocês Realmente Conhecerem um pouquinho Da revista Porque vale a pena Se é uma revista Que vocês devem assinar É a cães de si Não é porque eu fechei a parceria Não é porque independente Eu iria estar com ela Ou seja Iria estar com a assinatura ativa Joinha? Um outro material Que chegou pra mim Foi esse Delanco E tem nos manda Folhetos explicativos Manda outros folhetinhos Da própria campanha Que são campanhas Gente específica Para cães e gatos Com problemas de rio E do coração Tá? Que normalmente É o março Amarelo E o setembro Vermelho Então eles sempre me mandam E dessa vez Eles mandaram Essa aqui Porque é a medicação Tá? Da Elanco Que é específica Para cães e gatos Com problemas Gente Renais Com problemas renais Ou seja No rim Eles mandaram Que é isso daqui Que é isso daqui O Forte Cor 5 São comprimidos Qualitários Para cães e gatos Para poder tratar Então aqui Eles mandaram Essas partilhinhas Para consumo humano Que são balas De morango Achei bem interessante Eles foram criados Para a gente Para a gente Balinhas Mas é importante Porque quem tem gato E quem tem seu cachorrinho Se ligarem Porque é uma campanha forte Porque tem realmente Acarretado vários cães E gatos Levado a óculos Adoecido Então é importante Ficar ligadinho Nesse possível problema E eles mandaram Também Esse outro produto Aqui No press kit Para poder pendurar Viso Recadinho Eu amei Esse negócio É mega prático Mas em resumo Se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo E também fazer um post No blog Específico Sobre o que foi O maço amarelo Que são problemas renais No rim De gatos E também De cachorros Tá bom É isso aí Vocês comentarem Embaixo Que eu gravo Para vocês Vou fazer esse post Bem detalhado Mas assim Para trazer essa informação Esse conteúdo Que todo dono De cachorro De gatinho Precisa Né gente Ter Uma caixinha Que chegou Que já tem aqui Até mais de um tempinho Que eu compartilhei Com vocês No instagram No snapchat Para quem não me acompanha É arroba Loicurso Tá tudo junto Então me acompanha Para vocês poderem Acompanhar as coisas Enfim Que eu recebo Em tempo real Mas eu recebi A Cobase Em homenagem O carnaval Né Que o peste Não precisa se divertir E tudo mais Então Eles sempre me viam Assim Em datas Assim Especiais Uma caixinha Que é sempre Muito fofa Tudo aqui Que vão ser mostrados São encontrados Na loja Cobase Tá Só em São Paulo Para quem tiver acesso Né Porque aquela loja Maravilhosa Gigante Eu já estive lá Logo no início Aqui do canal Tanto foi Que eu gravei vídeo Tipo assim Para que eles me conheceram Mas para quem não tem Tem a loja online Tá certo Para vocês acessarem Então assim Eles mandaram E essa caixinha sortida Vieram os petiscos também Doguitos E um outro Eu mostrei para vocês No vídeo Eles mandaram Já comeram Mas vamos lá Mostrar o restante Das coisinhas Ó Chegou essa garrafinha aqui Que ela é bem pequenininha As meninas tem até uma Mas É maior Esse eu achei Tão bonitinha Bem prática E é da Plaspete Um bebedouro portátil Capacidade 300ml Normalmente as meninas Quase não tomam álcool Quando saem Gente E tem esse encaixe Que é ótimo Para a gente botar Na calça Na roupa da gente Então é esse E a marca Eu não conheci Ou seja Eu vou testar Pela primeira vez Achei bem bonitinho Rosinha a cara delas Eles mandaram Esses adesivos aqui Da Bichinho Chique Que é uma marca Que eu vejo Muito em um site Mas aqui em Salvador Quase não encontro Na verdade Não encontrei Para ser bem sincera E são adesivos Para você colocar Para usar Como penteado mesmo Enfeite No seu bichinho As meninas São peludinhas Então isso daqui É mais para botar Na parte da frente As chuchinhas Que eu uso bastante Também é da Bichinho Chique Quem acompanha Também as redes sociais Devem ter visto Porque eu já mostrei Várias vezes Vocês já viram Também nas meninas Eu uso sempre Porque eu acho Bem prático Para cortar Toalhinhas No caso São umedecidas Para higiene Dos pés Da Pet Society Pet Society Que eu gosto Demais dessa marca E vem 20 toalhinhas É bem prático Não sei se existe Tamanho maior Mas eu já utilizei Esse lencinho E eu acho Que ele remove Bem a sujidade E deixa um cheirinho Gostoso no pelo Sabe? Eliminando qualquer odor Então eu tenho até Que fazer resenha Desse produto Para vocês E mandaram também Esse tapetinho Gente Higiênico Para todo tipo de cães Que é o super secão Casa sempre limpa Limpa Ele é grande Vocês sabem Que eu já utilizo Esse tapete aqui em casa Mas é no Pipidolis Que é o banheirinho Que eu utilizo aqui Para as meninas Onde elas fazem As necessidades Então esses assim Eu comprei na época Para a Melly Quando o Melly Deu cria Mas é uma boa Porque com jeitinho Acho que dá Também na grande Pipidolis Ou se não Especialmente Para quando sair Passear com elas Sei lá Na rua No shopping Ou até em viagem É interessante Você colocar isso daqui No assento Do carro Às vezes no próprio Carrinho pet Que você passeia No local Para poder o que? Se você casa Fazer xixi Da gente Apertar do bichinho Elas não são De fazer na rua Elas seguram o máximo Então os passeios Eu busco ser bem rápida Para poder demorar demais Por conta dessa necessidade Delas E eles me mandaram Esse livro Que eu fiquei assim Completamente Gente Apaixonada É um pet book Ou seja Um livro de pets Focado Como vocês podem ver Em cães e gatos Agora é da Cobase mesmo Ou seja Não vende Nenhum local Que vocês possam encontrar De livraria não Que tem assim Que tem assim né Fala claro Da empresa Trajetória Da Cobase E aí começa Falando dos cachorrinhos E dos gatos Fala também De alguns medicamentos Alguns acessórios Alguns produtos Para o pet E aí sim Começa O livro E aí fala Tá vendo aqui É um manual Realmente Sobre todas as raças Eu acredito Que tem aqui A maioria Todas 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 não sei Mas enfim Fala aqui Sobre o temperamento Característica Das raças Com direito A fotinha E tudo Gente Muito fofinho O livro E para quem gosta De cachorros De animais Sinceramente É uma delícia Você conhecer Um pouquinho De raças Sono né Gente Até de raça Ou não São todos iguais Exigem cuidados Amor Às vezes muda Assim Diferente Por conta de pelagem De necessidades Também né De saúde De deficiências Alergias Mas No básico No básico Todos necessitam De amor e carinho Fiquei muito feliz Pelos mimos E também Por esse material Esse livro Muito fofo Muito obrigada Pessoal da Rede Cobase Deus os abençoe Agora Essa box pitico Que é uma caixinha De assinatura Que a pessoa faz E que recebe Todo mês né Produtinhos Referente A raça O porte Do seu animal Inclusive Características Ou seja De temperamento Então eles me mandaram Essa caixinha Pra vocês Vem bem bonitinha Gente Tá vendo Manda o significado Aqui Das coisas Olha gente Que bacana Pedir Cheirar o traseiro De outro cachorro Né Pra quem assim Não sabe Gostei Isso daqui Eu achei bem legal Ó gente O papelzinho Tá vendo E o que eu mais gostei Foi quando eles Me contataram Eles simplesmente falaram Vamos mandar Uma caixinha Pros seus cachorrinhos Não Botaram o nome Assim De cada uma Pele Nala Kiara Suri Então eu amei Porque isso já é um carinho Da marca Enfim Vou mostrar os produtinhos Que eu sei que vocês estão Curiosos Curiosos Primeiro é esse daqui Que é um bolo de caneca Gente Para micro-ondas Sabor milho Todos os produtos São pets Tá Nada de humano Então aí Vem uma unidade aqui Você bota por dois minutos E dá ao seu pet Eu amei Porque são coisas Mega diferentes Que eu particularmente Não encontro Aqui em Salvador Não sei vocês Em outros locais Que vocês moram Mas achei assim Bem legal Né Você dá assim Gente Uma vez ou outra Claro que isso não é diariamente Né Que o importante É o que É ração Esse outro produto Também Que é uma banana De aveia Que é um petisco Mastigável Para cães Olha gente Banana Delícia Até vontade de comer Não conhecia nenhuma Dessas marcas aqui não Mandaram também Esse brinquedinho Aqui Que é da Fan Pet Toy Collection Que é uma bolinha Ela é de espiral Tá vendo Interessante Crocão Integral Que são palitos Mixos Interessante Esse integral Né gente É super prêmio Alimento E 100% Natural E esse daqui Já é o Sabor Goiaba Que é um sorvete Gente Para cães Parece mais assim Uma gelatinazinha É para cães Padaria Pet Quem aguenta Me mandaram Essa pelucinha aqui Mega fofa Gente Um solzinho Agora sim Não toca As meninas Amam A que toca E assim Algo que Eu gosto de dar Uma vez ou outra Mas diariamente No dia a dia Não Tanto é que eu preciso Gravar um vídeo Update Sobre a alimentação Das meninas Mas é isso Se vocês tem assinatura Comenta aí embaixo Tá bom Se vocês quiserem Também Que eu faça Depois um post No blog Até mesmo Um vídeo Aqui Mostrando Compartilhando Com vocês Assim Todas as assinaturas Pets existentes Para poder ajudar vocês Caso vocês tenham dúvida Né Porque realmente É uma forma De você estar Conhecendo novos produtos Por um preço Bem mais acessível Né Recebendo conforto Em casa Comenta aí embaixo Que eu gravo Eu trago o post Para vocês lá no blog Tá bom Vamos agora Para o outro Recebido Que eu quero mostrar Para vocês Muito obrigada Viu Pessoal da Box Eu e as meninas Agradecemos Pelo carinho E desejamos sucesso Para vocês O outro produtinho Gente Foi o pessoal Que mandou Da assessoria da marca Como sempre Né Os recebidos São assim E mandaram Esses dois bebedouros Quando eles me contataram Eu nunca tinha ouvido Falar Desses bebedouros E eu confesso Que eu cheguei a pesquisar Na internet Se diz Tipo O melhor do mundo Eu não sei Nunca tinha ouvido Falar Mas é o Toros Que é um jeito Inteligente De servir água O que eu achei Mais interessante Assim Pelo que eu li Pelo que eu conversei Com a pessoa Da assessoria É que a água Não fica exposta E antes Só tinha De um modelo Assim De litro E de cor Acho que tinham duas Aí agora Já está tendo Quatro cores Sendo dois modelos De dois litros E dois de um litro Vou testar Mas a princípio Eu achei a qualidade Incrível do material Só de você Olhar Observar Assim Tem um funcionamento Realmente Inteligente Então vou testar Aqui com as meninas E se vocês quiserem Comentem embaixo Ou deem joinha No vídeo Que eu trago Depois a resenha Aqui em vídeo E também post Desse olhadamente Com fotinha Para vocês Conhecerem o produto E verem inclusive Se vale a pena investir Porque pelo que eu vi O preço dele Não é barato Não é salgado Mas por ser um produto De qualidade Gente Se realmente for bom Vale a pena Porque você está Invertindo o custo-benefício Uma coisa que vai durar muito Se você for uma pessoa De ter cuidado Com equipamento De fazer higiene certa De usar da forma correta Que no caso É instruído Pelo fornecedor Pela empresa Pela marca Pronto O produto vai durar Muito tempo Tá bom Então dê joinha No vídeo Comenta aí embaixo Que eu gravo pra vocês Então assim De recebidos Foram esses Os produtinhos Tá bom No momento Espero que vocês tenham gostado Gente Fui só tirar uma foto Da Melly E da Kiara Porque ontem Elas não apareceram no vlog Na verdade Apareceu no final Mas não foi O foco do vídeo Então Agora Melly Dá pra olhar aqui Princesa Linda Maravilhosa Coisa gostosa Da mama Fica aí Kiara Não mandei sair Mandei É assim Gente Falei brincando Acho aqui Entendeu Enfim Fui tirar a fotinha Pra capa Do vídeo Gente Resolvi finalizar Com ela Fala aí Melly Em português Muito obrigada Pessoal Por todos os mimos Beijo pro pessoal Coisa linda Fica aí mamãe Vem colando mamãe Não Vai colando mamãe Não Linda Eu disse mamãe O que eu vou dar Não tem petico ali Tem da box Petico O que eu vou dar Para dar Fala aí Melly Boa sexta-feira Gente Santa Deus abençoe vocês Abençoe também Né Kiara Fala aí Amanhã a gente volta Com vlog novo Manda beijo Melly Beijo Kika Gente Acabei de gravar Finalizei já o vlog A emoção vai poder descer Pronto Acabou Pode descer Desce Melly Vem Melly Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto